Para a realização do plano de mobilidade urbana, foram realizados diversos estudos e pesquisas aqui na nossa cidade. Esse é um projeto a ser aplicado a longo prazo, que vai beneficiar toda a população, não só na área central, mas também em todas as partes da nossa cidade. Nós conversamos com o Gilberto Purpo, ele que é secretário de mobilidade urbana, e falou sobre a importância do plano e também a importância da participação do público. O plano de mobilidade é uma exigência legal, todas as cidades com mais de 200 mil habitantes têm que fazer esse plano de mobilidade para traçar o futuro da mobilidade urbana da cidade. Para que as administrações que vierem daqui para frente, elas tenham um rumo, e que esse rumo não possa ser alterado conforme o interesse próprio dos futuros prefeitos e os legisladores. Então, traça-se um rumo, ele tem um prazo de 20 anos, daqui a 10 anos ele é reestudado, em 20 anos tem que fazer um novo. Então, nesse período, a cidade tem um rumo a ser seguido na parte de mobilidade urbana. E essa já é a quarta fase, né? É, tivemos quatro audiências públicas, com a participação da sociedade, tanto presencialmente como através da internet, e agora chegamos na quinta etapa, que agora é a conferência pública. Dessa conferência pública sai, então, um documento, sai uma minuta de lei, essa minuta de lei, então, vai ser aberta à sociedade, as pessoas podem opinar, podem participar. E, posteriormente a isso, isso é encaminhado para a Câmara de Vereadores. Lá podem ocorrer emendas, podem ocorrer alterações, podem ocorrer participação da sociedade, novamente, diretamente através do vereador, seu representante. E, depois disso, tudo sai uma lei. E essa lei é aprovada e, daí para frente, as administrações têm que ir gradativamente implantando o que o plano de mobilidade determinou. Entre os principais pontos que estão nesse plano, quais deles a gente pode estar citando aqui para o pessoal conhecer um pouco melhor? O plano é bastante amplo, né? São mais de 4 mil páginas entre pesquisas e soluções. E ele aponta desde pequenas soluções até como é que a cidade tem que se organizar urbanisticamente daqui para frente. Por exemplo, ele fala que nós temos que melhorar a qualidade das calçadas, porque o modo de caminhar, a mobilidade a pé é a mais utilizada, mais do que de carro, mais do que qualquer outra. Fala das ligações entre as ciclovias, já aponta os eixos cicloviários que têm que ser construídos daqui para frente. Aponta também quais são os corredores de ônibus e aponta até para uma verticalização dos edifícios nos eixos de comércio e serviço. Então, Maringá, felizmente, é adotada de grandes avenidas e ele sugere que essas avenidas tenham prédios mais altos. Justamente para a pessoa morar perto do transporte coletivo, perto da ciclovia e perto da área que tem comércio e serviço. E não fazer prédios em miolos de bairros onde ele tem dificuldade de encontrar o ônibus ou a ciclovia e, obrigatoriamente, teria que usar o automóvel. Todo mundo sempre dá um palpite, uma sugestão do que pode ser mudado. E é nesse plano que a gente vê o que funciona realmente na prática, né? Porque nem tudo se aplica na teoria, casa na prática. Exatamente. As pessoas têm como modelo, por exemplo, do transporte coletivo, canaletas exclusivas para ônibus. A gente vê em grandes capitais como Curitiba e São Paulo, né? O estudo aponta que ainda é cedo para fazer isso em Maringá. Esse sistema tronco alimentador, ele tem que ter um volume muito alto de passageiros para que você alimente com ônibus menores do bairro para essas linhas e de lá uma linha direta até o centro. Se a gente implantar isso hoje, o tempo de viagem do passageiro aumenta, porque ele tem que fazer um transbordo. Então, devido ao tamanho da cidade e ao pequeno volume de tráfego de passageiros transportados no sistema baringaense, ainda é cedo para a gente utilizar um sistema tronco alimentador. E é importante que a sociedade continue participando, né? Exatamente. A gente percebe que depois das ações começarem, as pessoas vêm se queixar de alguma coisa que não desagrada. Então, tivemos já as quatro etapas onde pôde houver a participação popular e agora a população tem novamente chance de contrapor esse estudo, de apresentar até novas soluções. Essa próxima etapa, então, para a gente encerrar, acontece no sábado. Qual o horário local? É, às 9 horas da manhã, lá no Hélio Moreira, no Paço Municipal. Vai ter um cafezinho lá, todos serão muito bem recebidos.